Música Ela tem porte de cidade grande, com prédios enormes, trânsito sempre movimentado, mas mantém o jeitinho de município do interior, o que ajuda em conservar alguns hábitos bem simples. Essa é Maringá, cidade da região norte do Paraná. Música Com pouco mais de 400 mil habitantes, Maringá foi eleita a melhor cidade entre os grandes municípios do país. O estudo feito pela consultoria Macroplan foi divulgado em uma das revistas mais conceituadas do Brasil. Para chegar a essa conclusão, a consultoria analisou 100 municípios com mais de 266 mil habitantes em indicadores diferentes divididos em áreas, como saúde, educação, cultura, segurança e sustentabilidade. Em quase todos os itens, Maringá ficou nas primeiras colocações. O objetivo principal da pesquisa é contribuir para o desenvolvimento das cidades brasileiras. No ranking de desempenho, dos 10 maiores centros, 8 são do estado de São Paulo, mas a liderança é paranaense. Na realidade, é um resultado de 70 anos de história e de trabalho de todos os Maringaenses, desde os primeiros pioneiros que vieram para cá. Nós temos a felicidade de, por muitas vezes, estarmos entre as melhores cidades do país. O seu José veio de Jacaraci, na Bahia, para Maringá, em 1955. O município tinha apenas 8 anos quando ele chegou. Com o tempo, ele viu muita coisa mudar, mas o título de melhor cidade para ele sempre existiu. Quando eu conheci Maringá, só tinha Maringá velho. Aqui era um derrubadão que fizeram, fizeram todas as ruas cortadas no meio. Mas depois, Maringá foi crescendo devagarzinho, devagarzinho, e hoje está vendo a cidade gigante. Aqui do norte do Paraná, eu considero a cidade melhor, não só do Paraná, do Brasil. Gosto muito, sabe? As pessoas me respeitam bastante. E eu estou tranquila aqui. Maringá é uma cidade boa para se viver. Para se viver, sim. É boa para viver aqui em Maringá. E se fosse para escolher um ponto da cidade, o preferido da senhora, qual seria? Catedral. Mas também não é para menos. A Catedral é o templo religioso mais alto da América Latina. São 124 metros no total. Símbolo de uma arquidiocese forte e engajada que ajudou a construir essa cidade. Mas o município também é famoso pelo verde, encontrado nas ruas arborizadas e nas áreas de preservação. Desde o Parque do Ingá, com mais de 47 hectares, abrigando espécies da fauna e da flora, até o Parque do Japão, espaço criado para homenagear a imigração japonesa no Brasil. Muita gente aproveita cada cantinho da cidade. Igual essa família aí, que é quase toda maringaense. O único que não nasceu na cidade é o Arlindo, mas aos 15 anos veio para Maringá e foi encontrando motivos para não sair mais. Me instalei aqui no trabalho, até que um dia trabalhando encontrei essa minha pessoa, que está aqui, a dona Sueli. Aí o que aconteceu? Fomos casar, né? Casamos, arrumamos uma filharada e estamos aí na luta até agora. E viver em Maringá é um privilégio, não é para qualquer brasileiro não, porque aqui é muito bom de se morar. É uma cidade muito bonita e aconchegante, né? Então, é o meu lar. Eu falo que Maringá é o meu lar. A Lígia, a filha mais velha, é mãe do Rafael, de 6 anos, e da Giovana, de 16. O foco agora é cuidar do futuro dos dois. Fazer com que eles estudem bastante, sejam bons profissionais, e de preferência sempre aqui na cidade mesmo. E Maringá segue crescendo de forma ordenada e com planejamento a longo prazo. Nós estamos fazendo um planejamento para 2047. São 30 anos à frente e já está sendo desenvolvido planos e ações para ter uma cidade ainda muito melhor do que essa que foi premiada no futuro também. Tudo isso com o objetivo de manter a qualidade de vida da população. Quem quiser morar aqui, Maringá está chamando. Venha, porque eu sou Maringá. Maringá, porque eu sou Maringá, porque eu sou Maringá, porque eu sou Maringá.